Ei, desculpa a ignorância no meu tom de voz Desse jeito do mato eu trago lá de nós Não é minha intenção assustar você É, essa tua beleza me tirou do chão Deixando conquistar, mudar a tua opinião Garanta pouco tempo, você vai saber É que vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filmes de amores Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filmes de amores Deixa eu te amar, bebê, dorme comigo hoje Ei, desculpa a ignorância no meu tom de voz Desse jeito do mato eu trago lá de nós Não é minha intenção assustar você É, essa tua beleza me tirou do chão Deixando conquistar, mudar a tua opinião Garanta pouco tempo, você vai saber É que vaqueiro também ama É que vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filmes de amores Vaqueiro também ama Leva café na cama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filmes de amores Deixa eu te amar, bebê, dorme comigo hoje Raíssa é a rodada Raíssa é a rodada É pra tocar no coração Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que tudo isso é medo de você procurar? Será? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não superou foi o seu namorado Você linda se garante eu não sou culpado Eu tô mal, bebê, dorme comigo hoje 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 Pra essa galera da pousada que a polícia vai morrer Eu tô mal, bebê, dorme comigo hoje Tá seguindo a sua vida, né? Tá até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que tudo isso é medo de você procurar? Será? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante eu não sou culpado Alô, Júnior, tem esse meu patrãozinho estará E tem esse motel Tigre proteção, vem lá Eu não proteção, seu carro Eita coração Essa raíça rodada A garrafa na metade E o sofrimento inteiro Sua boca na cidade E eu desejando o seu beijo Quem me vê pagando de solteiro Não vem a caixa só de choro no banheiro Mandando áudio do tamanho do mundo inteiro O que me mata é Lolline e eu o meu Passa beijo, passa a cama Lembro de você e fujo Peça no solteiro Apaixonado e sem futuro Aparece mil esquemas Mas não é você e eu furo Peça no solteiro Apaixonado e sem futuro Passa beijo, passa a cama Lembro de você e fujo Peça no solteiro Apaixonado e sem futuro Aparece mil esquemas Mas não é você e furo Peça no solteiro Apaixonado e sem futuro A garrafa na metade E o sofrimento inteiro Sua boca na cidade E eu desejando o seu beijo Quem me vê pagando de solteiro Não vê a caixa só de choro no banheiro Mandando áudio do tamanho do mundo inteiro O que me mata é Lolline e eu o meu Passa beijo, passa cama, lembro de você e fujo Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro Aparece mil esquemas, mas não é você e eu furo Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro Passa beijo, passa cama, lembro de você e fujo Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro Aparece mil esquemas, mas não é você e eu furo Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro Essa aqui já estourou Essa aqui já estourou Vou morrer da saudade de você Respeita a cachaça que hoje vou beber No farro lembrar de você Saudade da porra, ai meu coração Tem tudo, não tem raqueiro ou não Como é que chama na bota, sem tu minha vida O saudade da mexiga Volta, volta pro seu raqueiro Volta, volta pro seu raqueiro A boa volta, volta pro seu raqueiro Seu mais um do DJ Todo mundo já sabe que é rir Olá DJ Ives Estourou meu raqueiro Pior do que cair do cavalo É não te ver Vou morrer da saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No farro lembrar de você Saudade da porra, ai meu coração Tem tudo, não tem raqueiro ou não Como é que chama na bota, sem tu minha vida Saudade da mexiga E a boca volta pro seu raqueiro Amor volta aqui pro seu raqueiro Amor volta aqui pro seuidente Volta, volta pro seu raqueiro E a boca volta aqui pro seuidente E a boca volta pro seu raqueiro A porra volta aqui pro seu Deus Se eu fosse você Tentaria entender O porquê dessa distância Que surgiu entre eu e você Não seria assim Do jeito que foi pra mim Eu teria escutado Eu teria morrado Enfim Cuidaria de mim Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Não vacilaria tanto Não seria como você Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Nunca me enganaria Juro que cuidaria E seria melhor que você Se eu fosse você Tentaria entender O porquê dessa distância Que surgiu entre eu e você Não seria assim Do jeito que foi pra mim Eu teria escutado Não teria morrado Não teria morrado Enfim Cuidaria de mim Se eu fosse você Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Nunca me enganar Cuidaria Juro que cuidaria Juro que cuidaria E seria melhor que você Chega,ちはia e você Chega aí, sai a roda Chega aí, sai a roda Chega aí, sai a roda Respeito, repertórito legal Vamo lá Alô meu parceiro Anny Nelson Produtos Rangers Alô Pedro Pedra Meu amigo Viníci Met do SPOPE Olha doutor, vem ai meu lado ...? DistribuiATora suliça Isso aqui é mais uma Música nova Eu queria parar de te comparar com outras pessoas Mas toda vez que eu vejo toda cama que eu dei Toda roupa que eu tiro, eu não tiro Você da cabeça Tem todo campo que eu encho, que a roupa que eu sei E você no pensamento, e nós dois fazendo sério A ficada tá ficando sério Eu já fiz amor Avançar com você, que minha cama, gemia, o paranisfeou Eu já fiz amor Avançar com seu ok, o lado do meu quarto suou de calor Eu já fiz amor Avançar com você, que minha cama, gemia, o paranisfeou Eu já fiz amor Avançar com seu ok, o lado do meu quarto suou calor Você fez tão gostoso, eu peguei que pegava de novo Eu queria parar de te comparar com outras pessoas Mas toda vez que eu beijo, toda cama que eu dei, toda roupa que eu tiro, eu não tiro Você da cabeça Dei todo corpo que eu enche, carro que eu seco, e você no pensamento, e nós dois fazendo sério A ficada tá ficando sério, eu já fiz amor Eu vou só com você que minha cama é de meu barapuço, fogô Eu já fiz amor Eu vou só com você que minha cama é de meu barapuço, fogô Eu já fiz amor Eu vou só com você que minha cama é de meu barapuço, fogô Essa aqui vai chegar papocando nos paredões Eu vou só com você que minha cama é de meu barapuço, fogô Eu vou só com você que minha cama é de meu barapuço, fogô Eu vou só com você que minha cama é de meu barapuço, fogô Eu vou só com você que minha cama é de meu barapuço, fogô Eu vou só com você que minha cama é de meu barapuço, fogô Eu vou só com você que minha cama é de meu barapuço, fogô Eu vou só com você que minha cama é de meu barapuço, fogô Eu vou só com você que minha cama é de meu barapuço, fogô Eu vou só com você que minha cama é de meu barapuço, fogô Eu vou só com você que minha cama é de meu barapuço, fogô Eu vou só com você que minha cama é de meu barapuço, fogô Por amor já fiz e pare tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Até não esqueço as vezes que me perdoou Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou Dar tudo de mim que vale a pena Estar contigo até eu te marcar Que a nossa história nunca seja um dia Só saudade e lembranças eu queria Te amar, te amar Pra miseria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer A pena Por amor Pra te amar até quando Deus quiser Até não esqueço as vezes que me perdoou Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou Dar tudo de mim que vale a pena Estar contigo até eu te marcar Que a nossa história nunca seja um dia Só saudade e lembranças eu queria Só saudade e lembranças eu queria Fazer valer Fazer valer A pena Por amor Só saudade A gente A gente A gente Olho d'água apagou até eu estourar Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu filho mais ruim Tá clara a sua decisão de me deixar Tá afundado pra baixo, já falei o que acho Você prometeu, prometeu, prometeu Perdendo as promessas, as coisas que sua boca fala O seu coração contesta Bebendo as oitadas, ficadas erradas Ai, já colheiro pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Ai, já copo pra esquecer sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega, não tá assim E vai piorar seu adalheiro pra mim Ai, já colheiro pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Ai, já copo pra esquecer sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega, não tá assim E vai piorar seu adalheiro pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu Perdendo as promessas, as coisas que sua boca fala Seu coração contesta Seu coração contesta Bebendo as oitadas, ficadas erradas Ai, já colheiro pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Ai, já colheiro pra esquecer sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega, não tá assim E vai piorar seu adalheiro pro raio Receita, abertaleira, domingo Jornil, banda masculina, alô, moça, fontes Estourou DJ Ives produziu Mais um é que explodiu É raiz, sai a rodada Cês se esparem não, eu vou namorar pra quê? Cês se esparem não, eu vou namorar pra quê? Casei com a putaria, com a puta mão Sobem delas que caem na frente do paredão Sobem delas 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 Bola Toninho CD Bébet CD Tô parceiro do CD Marquinhos CD Show Bola Muginho do Cavaco O Alagoão do Estourado Cachaça Matrota Melhor cachaça do Brasil E se existe paredão Eu vou namorar pra quê? Se existe paredão Eu vou namorar pra quê? Casei com a putaria de copo na mão Sobem delas Que caem na frente do paredão Sobem delas Sobem delas Sobem delas Sobem delas Sobem delas E se a raiz vai a rodada Sobem delas Sobem delas Sobem delas E se vai o meu ladrãozinho Sobem delas Sobem delas Sobem delas Sobem delas Sobem delas Sobem delas E se a raiz vai a rodada Música Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaria Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Olha, cantamos a nada da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde É tudo o que eu tinha Tchau, tchau Claudinho Sam Você nem visualizou Olha meu anjo vamos parar com essas brigas por favor Vamos conversar e pôr as coisas no lugar Eu quero te provar que esse nosso amor pra sempre vai durar Foi como cena de novela quando eu te olhei A primeira vista por você me apaixonei Coloca o Deus no início que me cuidará do fim Quero você aqui pertinho de mim Ei, será que eu posso te ligar? Passa seu endereço onde é Posso te encontrar Te mandei mensagens Você nem visualizou Olha meu anjo vamos parar com essas brigas por favor Vamos conversar e pôr as coisas no lugar Eu quero te provar que esse nosso amor pra sempre vai durar Foi como cena de novela quando eu te olhei A primeira vista por você me apaixonei Coloca o Deus no início que ele cuidará do fim Quero você aqui pertinho de mim Eu quero te provar que esse nosso amor pra sempre vai durar Eu quero te provar que esse nosso amor pra sempre vai durar Eu quero te provar que esse nosso amor pra sempre vai durar Eu quero te provar que esse nosso amor pra sempre vai durar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.